E o tal do bolsonarista é vergonha de lascar Não quiseram agradecer o resgate de Lulalá E o prefeito de Sorocaba eles foram elogiar O povo patriotário agora eu vou te contar Sabe que foi o Lulinha que mandou é resgatar Mas como é bolsonarista besteira foi é falar Prefeito de Sorocaba essa aí foi pra acabar O tal do patriotário vergonha tem que tomar Todo dia uma piada eles tem é que falar Prefeito de Sorocaba agora eu vou te contar Ele não tem nada a ver e ainda pra piorar O prefeito é patriotário e não vale um quilo de sá E os doido bolsonarista nunca vão admitir Que Lulinha governando é o melhor que tem aqui Agradecer ao prefeito essa fez o povo rir Tavam sendo resgatados mesmo assim não disse não Força aérea Sorocaba tava escrito no avião E o Lula eu nem conheço quem que é esse barbudão Sai daí patriotário vai lá no mato pastar Vive só lambendo sal mentiroso padaná E fake news sobre o Ramaz tu não para de espalhar Eu tentei fazer de tudo pra fazer a ligação Do Lula com o Ramaz mas não adianta não E hoje tem Flávio Dino e também tem o Xandão Cuidado patriotário que o Xandão vai te pegar Vive só de fake news mas eu posso te falar Do prefeito de Sorocaba essa aí foi pra lascar Queira Pra然 Sheriff 3 2 2 2 3 2